Nos últimos dias nós fomos bombardeados com um monte de termos que a maior parte dos gamers e da população em geral também não faz a mínima ideia como blockchain, NFT, bens fungíveis e não fungíveis, enfim. Se você também não faz a mínima ideia do que sejam essas coisas, vem comigo porque eu vou te explicar tudo direitinho aqui de forma simples, rápida e clara, beleza? Vamos lá. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje, como eu já disse, eu vou falar aqui sobre NFTs, que é uma parada que provavelmente você já deve ter escutado por aí em algum lugar, mas que também muito provavelmente você não deve saber direito do que se trata e não tem problema nenhum nisso, ok? A maior parte das pessoas, como eu já disse, também não sabe, não tem problema nenhum nisso. Porém, a Ubisoft acabou de anunciar que essa tecnologia vai chegar em Ghost Recon Breakpoint e muito provavelmente vai chegar também em outros jogos da empresa, então eu acho que já é hora de você entender um pouco melhor sobre isso também, então presta atenção aí. De qualquer forma, uma coisa que você já tem que ter em mente logo no início aqui é que isso é o futuro, ok? Já é dito aí por grandes especialistas que realmente esse negócio dos NFTs chegou pra ficar, então quanto mais rápido você entender como funciona, melhor pra você. Lembrando que eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes, ok? Eu achei necessário isso. Na primeira parte eu vou explicar mais ou menos o que é os NFTs e como funcionam e na segunda parte eu vou falar especificamente sobre os NFTs dentro do Breakpoint. Então, confere aí até o fim pra poder ficar por dentro da informação inteira. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, dá uma olhada também no site da Proplay, que tem energéticos desenvolvidos aí especialmente pra nós, gamers. E quando for comprar o seu energético, usa também o meu cupom de desconto WR20, ok? Aí você vai ganhar 20% de desconto. O link tá aqui na descrição. Vamos lá. Então, senhores, no último dia 7 de dezembro, o perfil oficial de Ghost Recon no Twitter revelou aí que Ghost Recon Breakpoint ia estar recebendo os NFTs jogáveis através do projeto Ubisoft Quartz. Até aí tudo bem, né? Mas você deve estar se perguntando agora, o que diabos é um NFT? Tudo bem, vamos lá. NFT é uma sigla pra Non-Fussball Token, ok? Ou Token Não Fungível. Pra você entender melhor, ok? O NFT é um código de computador que serve como autenticação de um arquivo. É uma forma segura de vender alguma coisa que não existe fisicamente. Isso garante a autenticidade dele, ok? Torna ele único. Um ativo não fungível, que é o NFT no caso, ele é uma coisa única, como eu já disse. Nenhuma outra coisa é igual a ele. Por isso você consegue negociar. Porque é uma coisa que você tem e que mais ninguém tem. Se uma outra pessoa quiser, ela pode comprar de você. Um bom exemplo disso é uma casa. Imagine que você tá vendendo uma casa e ela custa, sei lá, 500 mil. Você tá vendendo por 500 mil. Ela é uma casa única. Por mais que o seu vizinho esteja vendendo a casa dele também por 500 mil, a casa dele não é igual a sua, mesmo que tenha o mesmo valor. Ambas são únicas, ok? Cada uma tem seus prós e seus contras, mesmo que tenham o mesmo valor. Entendeu como é que funciona? Nesse caso aqui, a casa seria também um ativo não fungível, porém físico e não digital. No caso desses da Ubisoft, eles seriam digitais, ok? E aí, pra dar outros exemplos aqui, pra vocês entenderem, alguns NFTs físicos que nós temos aí seriam obras de arte, por exemplo. Inclusive, essa questão dos NFTs ajudou bastante artistas, né? Porque agora os caras conseguem vender aí os quadros, as esculturas deles, de uma forma muito mais segura, né? Pode passar uma segurança maior ali pro cliente e tal. Enfim, tem imóveis também, como eu já citei, as casas aí. E a gente tem também os digitais ou virtuais, né? Que seriam obras digitais, como, sei lá, um desenho que você faz no computador e aí você pode vender. Um meme, sei lá. Pois é, você pode vender um meme, você pode vender uma caricatura. Enfim, você pode vender um e-book, skins de jogos, como é o caso do Breakpoint, skins, itens. É por aí. Uma outra coisa importante aqui pra gente saber é que as compras e vendas dos NFTs, elas não são, assim, jogadas ao vento, né? Sem nenhum tipo de regulação. Existe um tipo de rede conhecida como blockchain, né? O blockchain é uma espécie de registro oficial que monitora aí as transações, que certifica a autenticidade delas e é uma forma de manter as rédeas do negócio, né? Porque senão vira bagunça. Vocês sabem como é que funciona o ser humano, né? Beleza, então. Agora que vocês já entenderam mais ou menos do que se trata os NFTs, é um assunto um pouco complexo mesmo, né? Principalmente pra quem tá tendo o contato a partir de agora, né? Então, se vocês quiserem mais vídeos sobre isso, é só comentar aqui que eu explico direitinho. Eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso há um tempo atrás, exatamente porque essa questão dos NFTs começaram a surgir forte. Então, eu acho que pode valer a pena. Se vocês quiserem saber um pouco mais, eu posso trazer outros vídeos a respeito. Mas vamos pra segunda parte desse vídeo, como eu falei, que é exatamente onde eu vou contar sobre o projeto Ubisoft Quartz, ok? Porque vai ser através desse projeto que a Ubisoft vai trazer os NFTs pra dentro dos jogos deles. Perceba que eu disse que eles vão trazer os NFTs pros jogos, e não apenas para Ghost Recon Breakpoint, como foi anunciado. Isso porque eu tenho quase certeza que esse projeto em Ghost Recon Breakpoint vai dar muito certo, já que o assunto tá em alta, é uma coisa relevante, e faz total sentido que eles tragam esses NFTs também pra Watch Dogs Legion, pra Assassin's Creed, pro Far Cry, pro Rainbow Six. Acho que pro Rainbow Six é o que mais faz sentido, inclusive. Então, realmente, pode ir se acostumando com isso aí, porque vai estar presente em vários jogos. Isso porque os NFTs hoje em dia, como eu disse, eles já são uma realidade, né? Já tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso, vários jogos por aí vendendo skins, personagens e outros. A diferença é que nenhuma grande empresa do mundo dos games tinha ainda se aventurado nessa tecnologia. Geralmente são empresas menores que já conseguiram um status maior, evidentemente, porque a tecnologia tá muito em alta. Mas não tinha nenhuma do porte de uma Naughty Dog, de uma Rockstar, de uma Ubisoft, de uma EA. Enfim, mas a Ubisoft deu aí o pontapé inicial, decidiu meter a cara, e o Breakpoint vai ser o primeiro jogo, digamos assim, a cobaia, né? Mas, como eu disse, logo, logo vocês vão ver isso em outros jogos. Enfim, tem tudo pra dar muito certo, porque todo mundo adora cosméticos em games. Agora, imagina você poder conquistar os seus cosméticos e poder ganhar uma grana em cima deles, né? Porque você vai poder vender, é um artigo único com o serial ali, e você vai poder vender aí da forma que você bem entender, pelo preço que você bem entender. O nome dos NFTs da Ubisoft vai ser Digits, ok? Esse vai ser o nome pelo qual eles vão ser conhecidos dentro da plataforma. E eles já aproveitaram pra, inclusive, anunciar os três primeiros, que vão ser esses aqui. Inclusive, um já foi distribuído esses dias aí. Vai ser uma arma, que é essa, a M4A1 Tática dos Lobos, um capacete dos lobos aprimorado, e uma calça dos lobos aprimorada também. Esses três itens, eles já começaram a ser distribuídos aí, a partir do dia 9 de dezembro. E segundo o site, eles vão ser gratuitos, beleza? Você entra e pega. Lembrando que vão ser ultralimitados, né? O primeiro que já foi distribuído, o último dia 9 aí, o pessoal já caiu em cima e acabou muito rápido. Então, se você quiser, fique esperto aí pra não perder. Como eu disse, cada item vai ter um número de série, e isso torna ele único. Vão liberar um número X de itens, tipo, sei lá, mil, dois mil itens. E aí, quem pegar, pegou. Se você não conseguiu pegar, aí você vai ter que correr atrás de quem pegou pra poder negociar. Simples assim. Isso é um negócio bem interessante, porque vai motivar muita gente a continuar jogando pra poder conseguir esses itens raros, e automaticamente é criado um novo mercado em torno disso. Gera interesse também dentro do próprio jogo. Vão ter pessoas que vão jogar única e exclusivamente por diversão, e vão ter pessoas que vão jogar por profissão, digamos assim, pra poder ganhar uma grana em cima mesmo, sabe? Esses itens, os digits, eles não vão ser como itens comuns, né? Normalmente, quando você compra um item comum na loja, esse item, ele é automaticamente vinculado à sua conta, e você não tem a opção de retirar ele ou de transferir pra uma outra conta, caso você queira. Os digits vão servir exatamente pra que você possa comercializar eles à vontade. Você pode ter o item, ou você pode repassar o item pra uma outra pessoa, mediante um pagamento, ou você pode fazer uma troca. Enfim, você tá livre pra fazer o que você bem entender. É o livre mercado dentro dos games, né? Essas negociações, elas vão acontecer dentro de sites específicos. Existem alguns sites especializados nesse tipo de transação, como o Herbal.com e o Object.com, ok? É realmente um negócio muito interessante e que chegou pra ficar, pode ter certeza, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre essa novidade. Eu, na realidade, gostei bastante. Eu já tava dando uma olhada nesse tipo de jogos com NFT, como eu já disse, porque tem bastante gente ganhando dinheiro só, basicamente, jogando, né? E aí, ver essa tecnologia chegando ao Breakpoint, realmente é sensacional. Digam aí, se vocês já conheciam essa tecnologia, ou se vocês já jogaram esse tipo de game, deixa aí nos comentários, beleza? Não esquece de me seguir nas redes sociais aí, pra poder ter mais informações sobre os NFTs dentro de Ghost Recon, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma